Ferrari, Mercedes e Red Bull no vídeo de hoje. Camisetas excepcionais de todas as equipes e pilotos, moletons, camisas polo também, você encontra na Paddock BR, tem o cupom RessacF1 para desconto e frete grátis, o link está na descrição, você não vai se arrepender, tem vários modelos, inclusive eles vão colocando novos modelos lá no site, vale muito a pena. Tem jogos de gift cards na Instant Game, os melhores lançamentos, os melhores jogos estão lá, você que gosta de jogar Xbox, Playstation, PC, entra pelo link na descrição e links da Amazon também que você ajuda o canal. Olá amigo do Ressaca Fórmula 1, seja bem-vindo a mais um vídeo, eu sou o Matheus Pucci, temos aqui um vídeo sobre as três principais, claro são quatro equipes principais e dessas quatro nós vamos falar de três no vídeo de hoje, estamos entrando em semana de expectativa para a corrida e tudo mais, vamos então começar com a Ferrari, exatamente porque lembrando sempre nós temos todas as fontes na descrição, tá, para você não achar que a gente tira do nada as notícias, para você ir lá conferir os jornalistas e tudo mais, só que é o seguinte, a Ferrari sob a liderança de Frederic Vassor está se preparando aí para o grande prêmio da Holanda, onde busca não perder pontos para a McLaren e Red Bull especificamente, e eu achei curioso isso, ele citar apenas McLaren e Red Bull, que inclusive tem se mostrado fortes nas últimas corridas. Vassor acredita que os próximos circuitos, como por exemplo o Monza, serão mais favoráveis às características do carro e enfatiza a importância de cada ponto conquistado, ele destaca que a equipe está trabalhando em melhorias constantes para superar esses desafios atuais do carro e também manter uma competitividade crescente. Você me fala, Matheus, isso é o óbvio, é o que todo chefe de equipe falaria sobre absolutamente qualquer equipe. Bom, o primeiro ponto é justamente a curiosidade dele citar somente Red Bull e McLaren, deixar a Mercedes de fora, sendo que a Mercedes vem vencendo corridas nas últimas provas e num crescimento claro. E outro ponto é que ele cita a Monza também propositalmente, tá? Por quê? Para a Ferrari a lógica é a seguinte, se eu não tenho como disputar o campeonato mundial, então eu tenho que obrigatoriamente ganhar a Monza. A Ferrari vai vir com tudo em Monza. Vai ganhar? Vai andar bem? Não sabemos? Só vamos descobrir quando chegar o grande prêmio de Monza. Mas você vê que ele fala da característica do circuito de Monza ser favorável à equipe. Ou seja, a Ferrari tem esse olhar de, se eu não consigo ganhar o campeonato, pelo menos em Monza eu tenho que entregar uma boa corrida para os meus fãs. Já que Monza é uma coisa à parte, né? Os ferraristas são quase uma religião ali, são seguidores fiéis da equipe e você tem em Monza a oportunidade de andar junto dos tifose e ganhar no templo do automobilismo, templo da velocidade. Vamos ver se a Ferrari vai crescer, infelizmente perdeu muita força ao longo da temporada, o que é uma pena, deixaria a temporada bem mais interessante do que já está, né? Nós temos visto aí três equipes brigando por vitórias nas últimas provas e a Ferrari lá em cima seria muito bom para termos quatro equipes disputando ferrenhamente. Vamos falar de Mercedes agora? Lewis Hamilton compartilhou como a ausência de vitórias nos últimos anos o ajudou a se tornar um melhor companheiro de equipe, enfatizando a importância da resiliência e comunicação em períodos difíceis. Isso porque o próprio Hamilton está falando que ele teve que lidar com essa ausência de vitórias com esse período mais difícil da Mercedes em 22 e 23 e boa parte de 24 até o momento de uma forma diferente do que ele fazia antes. Ele teve que se comunicar melhor com a equipe para compreender o carro, compreender as dificuldades do carro, já que era um carro muito difícil, né? Então o Hamilton teve que se reinventar. Antes ele era o cara que tinha um carro excelente na mão e ele era o primeiro piloto indiscutivelmente. Agora ele teve que trabalhar junto do seu companheiro de equipe para poder desenvolver esse carro. Então ele teve que abrir mão daquela característica que ele já havia acostumado com o Bottas, por exemplo, para poder desenvolver esse carro, para poder solucionar os problemas do carro e pensar mais na equipe do que nele mesmo, o que acabou sendo novidade para Lewis Hamilton, que até então não tinha passado por isso na carreira, né? Ele começa numa McLaren muito boa, depois vai para uma Mercedes também em crescimento, agora que está pegando um detalhe aí de desenvolvimento mesmo com essa Mercedes. Só que nós temos mais notícias sobre a Mercedes. A própria cúpula aí da Mercedes, né? O Andrew Chauvin, por exemplo, expressando surpresa com o desempenho inicial do W15 no início da temporada, já que esperavam que o carro fosse mais competitivo desde o início e ele só foi melhorar após uma série de melhorias, né? Onde começaram a colher frutos, conquistando inclusive vitórias nas últimas provas. Andrew Chauvin, que é o diretor de engenharia de pista, atribuiu o progresso ao aumento da compreensão da equipe sobre como desbloquear o potencial do carro, ressaltando a importância desse aprimoramento das simulações e do desenvolvimento dos modelos de teste, que é aquela velha conversa que nós estamos tendo sobre a Mercedes, né? No efeito solo. O simulador dizia uma coisa, a pista dizia outra. Então você tem essa diferença considerável dos dados que geravam uma Mercedes completamente perdida em termos de desenvolvimento. Agora não, as coisas estão se encaixando e desde que a Mercedes falou com o Andrew Chauvin e também com o James Ellison, que eles acharam o ponto ideal, que agora as coisas estavam andando corretamente na simulação e na pista, aí eles melhoraram. Você viu claramente que os resultados começaram a chegar, então a Mercedes está colhendo os frutos e quem sabe na segunda parte também venha a colher mais frutos numa disputa bem legal contra a Red Bull e McLaren, o que, claro, nós estamos torcendo pela competição na categoria. Só que não para por aí. A Mercedes ainda acredita que o carro possui grande potencial de velocidade que pode ser desbloqueado tranquilamente na segunda parte. Então nós podemos ver ainda uma Mercedes otimista com o que vai acontecer e claro que isso acaba sendo uma base para o W16, para o carro do ano que vem, já que, como tenho falado à exaustão aqui no canal, em 2025 as equipes terão o seu foco voltado para o novo regulamento de 26. Então dificilmente veremos um grande desenvolvimento nos carros de 2025. 2025, então tudo que você tem que aprender, tem que aprender agora. 2024 vai ser um grande laboratório para 2025, em que podemos ter uma temporada fantástica, pelo menos é a projeção inicial. Qual a sua expectativa para a Mercedes? Me fala aí nos comentários. Por último, mas não menos importante, nós temos aqui a Red Bull com o seguinte. Eles acreditam que as próximas quatro corridas proporcionarão uma visão mais clara do desempenho do RB20, principalmente porque há uma queda clara de vantagem, né? Uma queda daquela vantagem absurda que eles tinham em relação aos seus competidores. O Paul Monaghan, que é um engenheiro-chefe da Red Bull, destacou a importância de entender a configuração aerodinâmica necessária para os diferentes circuitos que se aproximam, citando especificamente Zandvoort, Monza, Singapura e Azerbaijão, porque são pistas completamente diferentes umas das outras e também expressou a confiança na habilidade de qualquer piloto da equipe, e é esse qualquer, é óbvio, que está fazendo uma propaganda para o Tcheko aqui, na hora de assumir a responsabilidade ao volante do RB20. Então as próximas quatro corridas são cruciais para a Red Bull, que está entrando quase que num platô de desenvolvimento. E é como falei agora da Mercedes, se eles não compreenderem esse carro agora, para 2025 fica muito mais difícil, já que o foco está em 26. Então as quatro próximas provas que você tem, pista de alta, pista de baixa, pista de média velocidade, pista de rua, circuito permanente, você tem de tudo, e também possibilidade de chuva em um, tempo seco em outro, etc. Tudo isso acaba sendo crucial. Os dados das próximas quatro corridas serão cruciais para a Fórmula 1, e no caso da Red Bull, que está tentando manter uma vantagem suficientemente boa para ganhar ambos os títulos, sendo que o de construtor está muito ameaçado. E eu quero saber a sua expectativa para essa segunda parte da Red Bull, diz aí nos comentários. Não esqueça de se inscrever e ativar o sininho para não perder nada aqui no Ressac F1, informação e debate num só lugar. Um grande abraço, valeu e falou! Um grande abraço, valeu e falou!